Olá, bom dia. Está no ar o Jornal do Sul de Minas nesta quarta-feira, dia 5 de setembro de 2012. Nós estamos ao vivo na parte da manhã, após a meia-noite tem a reapresentação. Nós estamos dando continuidade à sequência de entrevistas com candidatos a prefeito das cidades aqui da região do Sul de Minas, cidades mais próximas a Poços de Caldas. E agora, hoje e amanhã, nós vamos falar a respeito de Botelhos. Na segunda e na terça, falamos a respeito de Caldas. Hoje nós recebemos aqui o candidato a prefeito, Matheus Guidi. Tudo bem, Matheus? Bom dia, Fábio. Melhor chamar de Guidi, né? Todo mundo conhece. Mais fácil. Bom dia, Fábio. Bom dia, equipe e a todos os ouvintes e telespectadores da TV Poços. Satisfação nossa recebê-lo aqui pela primeira vez. Muito obrigado. Tá bom. Convidamos também para participar dessa edição a Dina Nogueira. Oi, Fábio. Cidadão botelhense também. Com certeza. É mesmo, Dina? Eu não sabia. Eu sou de Palmeira. Palmeira-lense, né, Dina? Palmeira-lense. Muito bem lembrado. Eu ia falar que eu não era palmeirense, aí não ia dar certo. Tá bom. Não mesmo. Não ia dar certo. Um abraço para todo mundo. Às vezes até conjuga, né? Ou, como diz o pessoal aqui, orna. Orna, pode ser. Posso fazer igual o Elis, calma? Vamos dar um abraço? Já virou mania isso aí agora? Virou. De alunos, eu não vou nem falar o nome deles. Eles falam, ah, Dina, manda um abraço para a gente, porque a gente sempre te assiste. Fala que é uma sala especial. Vou falar. Se você falar qual é a sala, você está arrumado, né, Dina? Bom dia, pessoal. Bom dia, Fábio. Ótimo dia. Bem-vindo ao Guidi. Bom dia, Dina, também. Um ótimo dia para você. Excelente quarta-feira. Nós te convidamos até as nove, você sabe, ao vivo pela manhã, para participar. 3721-6955, pelo telefone, lá na produção, a Natália, quem vai te atender, ou pelo mensagem do Jornal do Sul de Minas, arroba hotmail.com. Lembramos que a representação das 20h15 não está acontecendo devido ao período eleitoral obrigatório, mas estamos reprisando a partir da meia-noite. Então, você também pode participar enviando e-mail e fazendo seus comentários. Pois é, nós estamos aí há dois dias de um feriado, né? Tem aí hoje, amanhã e na sexta, feriado de 7 de setembro. E nas escolas da cidade de Poço de Caldas e certamente em todas as escolas está sendo comemorada essa data cívica com apresentações, com participações, estudos, conhecimento por parte dos alunos. E é exatamente nesse tema que é a próxima nossa reportagem. Vamos assistir. Hoje, os alunos do Ensino Fundamental receberam a visita do Tenente Cipriano, que é chefe de instrução do Tiro de Guerra 04021. No local, ele falou um pouco sobre as missões do Exército e a função dele no país. Essa semana, que antecede o desfile de 7 de setembro, que é no próximo dia 7, o Tiro de Guerra, sempre o convidado para ir visitar algumas escolas, falar um pouco do Exército, sobre a pátria, participar com algumas escolas de desfiles feitos em alguns bairros, né? E esclarecer um pouco aos jovens o que é o trabalho que o Exército faz no Brasil. Não só aqui o Tiro de Guerra, de Poço de Caldas, mas o Exército em geral no Brasil. No local, foram exibidos vídeos que contam a história de uma das mais antigas instituições do Brasil, o Exército Brasileiro. A principal missão do Exército é a defesa da pátria. Além disso, ele cumpre missões subsidiárias, que são chamadas outras missões que o Exército faz quando auxilia a população, quando ele constrói estradas, constrói rodovias, distribui água em locais mais difíceis do Nordeste e também por força de lei, a garantia dos poderes constituídos e também por lei, se for dado ordem para isso, garantia da lei e da ordem. As palestras nesta semana vêm substituir a ausência da escola no desfile de 7 de setembro. O intuito foi desenvolver o sentimento de patriotismo dos nossos alunos, uma vez que a escola não tem fanfarra e nós não desfilamos no 7 de setembro. Durante toda esta semana, os estudantes vão ficar em contato direto com os órgãos de defesa presentes no nosso município. Os alunos ficaram bem interessados porque, assim, tem um conhecimento, mas não tão aprofundado de como é o trabalho realizado, né? Então, eles puderam estar não só vivenciando isso através do que foi apresentado aqui, mas também eles tiveram um contato com esse grupo, né? Que a princípio a gente sabe, conhece, mas não tem esse contato. Eu achei bem interessante pra gente saber mais um pouco do exército, dos policiais também. Eu achei bem bacana. Eu achei muito importante também porque, assim, a gente conhece um pouco mais da história do Brasil. É muito bom mesmo, né? Importante esse conhecimento na sala de aula, esse conhecimento desde cedo. Dimensão de país, né, Fábio? Dimensão de país. Dimensão continental de um país, né? Exatamente. Isso é importante pra percepção do que o Brasil é, do que representa, do que ele tem, do que se faz por ele, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. E mesmo tendo um exército do tamanho que nós temos, ainda assim é preciso redobrar a atenção em relação à questão das fronteiras, né, dos países, principalmente relacionado ao narcotráfico. Ele é pequeno ainda, né? Diga-se de passagem. Não, é pequeno, é grande, mas é pequeno do tamanho do país, né? Exatamente. Precisava aumentar, dobrar esse número aí. Em relação às divisas, em relação ao narcotráfico. Claro, principalmente na região amazônica, né? Nós temos aqui as manchetes dos jornais impressos que estão circulando nesta quarta-feira. Vamos conhecê-las. Quarta-feira, 5 de setembro, no jornal da Mantiqueira de Ovo, obras do Palace e Cassino custarão 3 milhões a mais. Elas estão paralisadas e retornaram ontem. A segunda fase, que é o teatro, está com previsão, ainda dependendo de licitação para a contratação dos serviços, mas custará 3 milhões. Está aqui, inclusive, traz uma foto do Palace, já com grande parte reformada. No jornal de Poços, a respeito do descarte de óleo, mesmo com a linha em vigor, a arrecadação de cooperativa não aumentou. Traz aqui na foto a Rita e a Beatriz, que mostram como acontece quando esse material chega à cooperativa. Está aqui, Jornal da Cidade, traz a mesma manchete do Mantiqueira, a respeito do Palace e Cassino. O Kodemig anuncia a retomada das obras do prédio. E na Folha Popular de hoje, a farmácia central recebe medicamentos. Ela está com seu estoque completamente tomado por medicamentos. A remessa veio em parte do governo do estado, que envia a cada 3 meses remédios da sua cesta básica de medicamentos. E também da compra própria da prefeitura. Também Bosque do IP vai ser revitalizado, que também traz a manchete aí do Palace, as obras retomadas, que todo mundo estava esperando. São as principais de hoje. Muito bem. E nós temos uma outra discussão que há muito tempo é falada, a questão das mesas utilizadas pelos restaurantes, bares, casas, comerciais, nas calçadas de Poços de Caldas. E foi realizada então uma reunião onde chegou-se a um denominador comum, a um ponto comum, onde então encontrou acordo entre a associação, o sindicato dos bares, restaurantes, hotéis de Poços de Caldas e também os representantes da população. Nós temos a reportagem que fala desse assunto. Poços tem cerca de 40 estabelecimentos que utilizam as calçadas para a colocação de mesas para o uso dos clientes. A principal mudança da lei é que foi padronizado o espaço de 1,30 metros para a passagem de pedestres. Todos os membros envolvidos nas discussões, cuja participação abrangeu a Associação dos Deficientes Físicos, a Associação dos Deficientes Visuais, a Secretaria de Serviços Públicos, através do seu setor de fiscalização, a Câmara Municipal com diversos vereadores participando da lei, nós da Associação dos Bares e Restaurantes e a Associação Comercial. A partir de agora, todos os comerciantes têm 90 dias para se adequarem à nova lei. Neste estabelecimento, por exemplo, de um lado as mesas deveriam estar próximas ao meio fio, mas elas estão encostadas na parede, o que era proibido na antiga lei. Com a nova determinação, o proprietário pode utilizar o espaço, desde que implante um piso que vai proporcionar mais acessibilidade. Todas as entidades abriram mão de algum ponto que beneficiaria cada entidade para que chegássemos a uma lei coerente. Neste outro estabelecimento, o proprietário já estuda a possibilidade de implantar as normas determinadas na lei. Agora vai ficar até mais fácil para fiscalização, né? Os fiscais poderem atuar a gente e também vai ficar mais fácil para a gente saber quais são os lugares certos para a gente largar nossas mesas. 90 dias eu acho que é um prazo que dá para a gente ainda fazer, ficar de acordo com a lei e eu acho que foi bom para nós todos. A nova lei foi votada na semana passada em regime de urgência pelos vereadores. Com as novas regras, a lei está mais severa para os donos de estabelecimentos. Quando entrar em vigor, quem descumprir as mudanças aprovadas pela Câmara estará sujeito à multa e caso haja reincidência, o estabelecimento poderá ficar fechado por um ano. Os frequentadores dos bares aprovam as mudanças. Toda mudança é importante, eu acho. Quer dizer que estão pensando nisso, estão pensando em alguma possibilidade de mudança. Todo mundo tem que ter o direito igual, tem que ter o lugar para os pedestres e também para os comerciantes, né? Todo mundo tem que sair ganhando, né? Concordo. Lembrando que ruas e calçadas são feitas para pedestres, inicialmente. E é preciso zelar pela essa convivência harmoniosa, pelo espaço de um, pelo espaço de outro, procurando obter aí um agrado a todos. Não é isso, Adilene? Sim, também acho. Eu acho que é muito complicado em algumas circunstâncias a gente atravessar na frente de alguns bares. E que, com essa lei, quem sabe os bares vão exercer a cidadania deles, né? De uma maneira adequada e deixar quem é de direito passar. Muitos cadeirantes, às vezes, têm uma dificuldade imensa, né? Mas a gente passando já, às vezes, tem uma dificuldade muito grande. Pós, por ser uma cidade montanhosa, a gente tem complicações, às vezes, quando se trata de morro, a questão das calçadas, às vezes, são mal feitas, né? Às vezes, burlam a questão da fiscalização, depois que o fiscal vai dar o abit ou qualquer autorização. Então, acho que com essa lei nós precisamos ter mais atenção para, realmente, os bares e restaurantes obedecerem. Muitos já obedecem, obviamente, mas acho que alguns exageram na dose. É um fracoloso, hein? É. Bastante debatido, né? Bastante debatido, mas pelo menos chegou aí, né? Exatamente, pelo menos chegou a essa resolução, né? Chegou a resolução, e agora falta a fiscalização, né? Porque a gente tem que falar, que haja fiscalização para que a lei possa ser cumprida. Eu acho que a própria população pode... E deve, não é, Adilene? Pode e deve. Denunciar, apontar, porque, às vezes, a fiscalização, às vezes, propriamente, não dá conta, o fiscal vem, muda, depois ele vai embora. Enfim, a gente precisa ficar no pé. Legal aqui. Acabei de receber uma participação aqui da Denise Bianchini, falando a respeito do aproveitamento da data cívica aí de 7 de setembro, feriado, tudo mais, né? Ela fala o seguinte, espero que os políticos orientem seus colaboradores que, durante o desfile de 7 de setembro, não ajudem a sujar a nossa cidade, visto que, sábado passado, na Feira Livre, houve abordagem para entrega de papéis. E, por consequência, muitos papéis no chão. Ela fala que uma moça entregou quatro papéis para a filha dela, que tem sete anos, e ela fez a parte dela, mostrou para a filha o que deve ser feito, jogar o papel no lixo, não no chão, né? E mostrar o resultado de quando acontece essa panfletagem massa aí, sujando as ruas da cidade. Então, ela pede que os políticos orientem seus colaboradores no sentido de evitar a sujeira excessiva. Eu quero falar um aviso aqui, muito importante, porque estão acontecendo, novamente, é cíclico, né? Acontece, de tempos em tempos, tentativas de golpes por parte de empresas mal intencionadas, obviamente, nos clientes de operadoras de telefonia celular. Durante algum tempo, foi enviado também alguns boletos de pagamento para as pessoas que têm site na internet. Então, manutenção de site ou manutenção de domínio do site, enfim. E, agora, esse caso é relacionado a tentativas de golpe na telefonia. Nós temos a reportagem. Nas mãos de Lucas, dois contratos diferentes de empresas que estão usando o nome de outras firmas para dar o golpe. O serralheiro recebeu ligações das empresas que atuam em São Paulo, dizendo que ele deveria apenas confirmar o endereço e passar o número do fax para que ele recebesse gratuitamente uma lista telefônica. Ela ligou dizendo que era em nome da Oi, da operadora Oi, né? E falando que era só uma confirmação de cadastro para o cadastro não sair errado na lista. Essa era a desculpa que eles deram. E eles me enviam um fax e com esse fax tem o meu nome, o nome da empresa, os dados de endereço e tudo, né? E eles pedem para a gente assinar na hora e já reenviar na mesma hora. Só que, para surpresa de Lucas, ao invés da lista, ele recebeu dois contratos via fax. Em um deles dizia que ele deveria pagar em 12 vezes o valor de 320 reais. O outro, 12 parcelas de 300 reais e 5 centavos. A preocupação do serralheiro é começar a receber cobranças indevidas pelo serviço que ele não contratou. O golpe da lista telefônica é um dos mais conhecidos no mercado. Aqui no Procon de Poços, por exemplo, somente este ano já tiveram outros casos parecidos com a do serralheiro Lucas. O coordenador do Procon alerta a população sobre este tipo de golpe. Quando receber ligações ou cobranças indevidas, a pessoa deve procurar o Procon e até a polícia para registrar um boletim de ocorrência. A pessoa deve ficar muito atenta. É um golpe que tinha um pouco desaparecido, mas está voltando. E são empresas que não existem, são empresas fantasmas, que se aproveitam da ingenuidade das pessoas para enviar boletos para que a pessoa pague. E boletos, às vezes, para pagar o ano inteiro. A pessoa não deve pagar se ela não reconhece aquela cobrança. Ela tem que tentar entrar em contato para ver que empresa que é aquela. Enfim, se ela precisa e deve pagar aquele valor mesmo. E fazer um boletim de ocorrência, pode procurar o Procon para nós também tomarmos providências e orientar as pessoas. Procure seus direitos e fique atento a essas cobranças indevidas, a essas tentativas de golpe. Agora, falando no particular, rapidamente, hoje é aniversário da minha esposa, Daniela. Manda um beijo. Eu vou mandar também um beijão para a Daniela também. Que vai dar um presentão de aniversário, Heloísa, né? Que vai chegar, né? Rapidinho, a gente dá um lugar no programa, faz parte. Tá certo. Tá bom, a gente vai a um breve intervalo, é rápido, voltamos em instantes. O reconhecimento do nosso trabalho aqui no Let's Go é o que nos traz motivação, refletindo no aprendizado dos alunos e no seu desenvolvimento. Parabéns, Let's Go, por seus 15 anos. Eu gostaria de congratular o Let's Go Training Center no nosso 15º aniversário. E eu gostaria de dizer que estou muito feliz de ser parte de uma grande equipe. Parabéns ao Let's Go, que está há 15 anos no mercado, simplificando o aprendizado da língua inglesa. Ética, profissionalismo e seriedade. É por isso que o Let's Go está comemorando o seu 15º ano no mercado. Parabéns, Let's Go. I'm proud to be part of it. Happy anniversary, Let's Go! No Dia da Pátria, a TV Poços, transmite o desfile civil e militar de 7 de setembro. A partir das 8 horas da manhã, direto da Praça Pedro Sanches. Desfile de 7 de setembro, ao vivo pela TV Poços. Cultura e lazer na sua TV. Oferecimento Integral Escolas Inteligentes, Lagar Peugeot, Drogaria Central, Arte Minas, Marcenaria e Auto Omnibus Circulari. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. 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 Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late, you just said, wait a ride. A little less conversation, a little more action. Supermercado Colombo. Moderno, aconchegante, com promoções a cada dia da semana. Feirinha, padaria, bebidas e açougue que você já conhece, com carnes recheadas e temperadas tudo inspecionados. E no Colombo você já sabe, aceitamos todos os cartões de crédito e vale alimentação. Inclusive o vale mais do DMAI. Colombo Supermercado, tudo o que você precisa, bem pertinho de você. Rua Coronel Virgílio Silva, 2977, Dom Bosco. Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrava o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para o OutCenter e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês. OutCenter. A internet com planos ideais para você e sua empresa. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo nesta manhã de quarta-feira, dia 5 de setembro de 2012. Nesta edição nós estamos entrevistando aqui o candidato Matheus Guidi, candidato a prefeito pela cidade de Botelhos, pela coligação União por Botelhos. Inicialmente eu quero pedir para você, Gui, de falar a respeito da sua formação, da sua experiência de trabalho. Você já foi prefeito, né? Também aproveitar para que você possa responder nessa mesma parte a respeito das suas intenções e voltar a ser prefeito. Por que voltar a ser prefeito? Olha, Fábio, é uma grande alegria a gente estar presente. Parabenizar a equipe de vocês e a TV Pós por essa abertura. A gente está podendo conversar com o nosso povo, com a nossa gente. O objetivo nosso na política é de muita clareza. Nós queremos utilizar a política para servir o próximo. E nós entendemos que a política tem uma dimensão maior até do que o voluntariado. Então eu acho que a política, ela pode propiciar condições melhores. Eu acho que nós estamos nesse mundo com uma missão, de nós passarmos essa vida e torná-la melhor do que nós encontramos. Então o nosso desafio na política é utilizá-la da melhor maneira para a gente poder servir, para poder melhorar a nossa terra. A possibilidade da gente estar voltando é que eu entendo que nós devemos agir. Martin Luther King já dizia que nós não temos que ter medo do grito, né? Das pessoas corruptas, das pessoas desonestas, das pessoas sem ética. Mas devemos ter medo do silêncio dos bons. Então nós entendemos que nós podemos fazer a política com P maiúsculo. No sentido de você fazer políticas para atender o bem comum, para atender as pessoas. Então é o amor à nossa terra, é a bagagem que nós temos, que trazemos com a gente, da experiência vivenciada e praticada durante esses anos. Então nós achamos que nós temos condições de, através do nosso trabalho com a nossa equipe, propiciar melhores condições de vida e fazer do nosso município um lugar que orgulhe todos os botelhenses, palmeiralenses também, a viver, a construir as suas famílias e ali buscar aquilo que nós todos buscamos, que é ser mais felizes. O que falta hoje no município que poderia ser melhorado? Várias coisas, inclusive eu acredito... Qual a sua impressão, aproveitando então, a respeito dessa atual administração? Eu acho que cada administração, o seu tempo e dentro das suas condições, das suas limitações, fazem a sua parte. Nós entendemos que nós podemos avançar nas áreas de saúde, podemos avançar na área da educação, na profissionalização, na capacitação de pessoas e principalmente dentro de um programa de desenvolvimento regional e local, que nós possamos agregar mais atividades econômicas ao nosso município. Eu estive esses três anos trabalhando no governo do Estado e a gente pode ver as grandes diferenças do Estado nosso, de Minas Gerais. Mas nós também vemos a nossa potencialidade do Sul, com um clima maravilhoso, com bastante água, terras férteis e uma população fantástica, um povo muito bom. Então nós entendemos que nós possamos, dentro de um espírito de colaboração regional e local, fazermos um desenvolvimento e elevarmos o nosso índice de desenvolvimento humano e principalmente o índice de felicidade do nosso povo, da nossa gente. Tem algum projeto específico para o turismo? Nós temos, Edna, na nossa época foi criado o circuito turístico. É, Botelhos hoje faz parte... Dos caminhos gerais. Eu acredito, Edna, que nós possamos melhorar esse aspecto regional e fazer com que a nossa região possa receber turistas para, assim, um maior período de efetivação. Às vezes o pessoal vem e fica só em postos de caldas. Nós temos belezas naturais, nós temos condições de levar esse turista também às outras cidades da nossa região. Mostrando, por exemplo, a produção do café. Eu criei no meu período, Edna, você sabe, o Museu Geográfico do Café, né? As fazendas de gado, as fazendas do café, enfim, vinho, frutas, enfim. A região dispõe de grandes valores, de grande riqueza cultural, de artesanatos, né? Nós trabalhamos lá também a Casa do Artesão, trabalhando a taboa, trabalhando a palha do milho, trabalhando a bananeira. Enfim, várias coisas que podem ser utilizadas, além de você não dispor isso no meio ambiente, você reutiliza fazendo coisas maravilhosas e, principalmente, dando oportunidade aos talentos, às vezes, adormecidos. Então, eu acredito, Edna, que nessa área nós temos um potencial fantástico. Quando nós fizemos um diagnóstico do município, quais são as vocações, essa vocação foi uma vocação apontada, com grande potencial pela região inserida, pelos grandes polos que nós temos, Campinas, São Paulo, Ribeirão, que possam vir, curtir as nossas belezas naturais e também aquilo que é de bom, a gastronomia, enfim, várias atividades que nós podemos desenvolver. E o que não falta aqui é beleza natural. Graças a Deus, é um privilégio, né, Fábio? É um privilégio. Nós precisamos fazer isso de uma forma profissional, de uma forma organizada. Quando você for vender um pacote para postos de causa e região, isso tudo está bem levantado, está bem organizado e eu acho que todos ganham com essa regionalização turística. Com certeza. O Carlos Alexandre de Botelhos pede para você, Gui, te falar sobre o esgoto da Copasa. Olha, nós sabemos que a lei federal, ela exige que praticamente todo núcleo urbano, até 2016, tem que estar resolvido o problema da água, do esgoto, do lixo, enfim, do saneamento básico. Na cidade de Botelhos, nós temos a concessão da água para a Copasa. Posteriormente, em 1998, foi editada uma lei possibilitando que esse esgoto também fosse passado para a Copasa, a coleta, a manutenção e o tratamento. Então, nós temos que dar efetividade a isso. Hoje, a Copasa está fazendo a coleta e a manutenção e cobra uma taxa para tanto. Nós precisamos fazer com que, no máximo até 2014, todo o esgoto da cidade de Botelhos seja tratado. E nós precisamos encaminhar projetos de tratamento de esgoto para Palmeiral e São Gonçalo. Isso vai fazer com que, como nós sabemos, a Organização Mundial de Saúde já coloca que a cada R$ 1,00 gasto no saneamento básico, você evita R$ 6,00 no tratamento depois curativo em saúde. Então, tratar o esgoto, tratar o lixo e trabalhar a água é responsabilidade de todo governante responsável que quer o melhor para o seu povo, para a sua gente. Então, nós vamos trabalhar com muita firmeza no sentido que essas obras sejam realizadas o mais rápido possível e nós possamos devolver para os rios e os ribeirões a água limpa e tratada para a preservação da nossa mãe terra, da nossa mãe natureza. Boa resposta. Nós temos ainda alguns itens para falar e você citou, por exemplo, a questão da saúde. Então, eu vou perguntar de que forma você pretende atuar na administração em segmentos. Saúde. Olha, a saúde é, com certeza, a área mais complexa de cada, de qualquer administração. É também a maior e é a que vai despender. Nós praticamente pretendemos gastar 24% de todo o orçamento do nosso município, que eu tenho a previsão de 2013 a 2016, R$ 100 milhões. Então, nós vamos gastar praticamente R$ 100 milhões, quatro anos. Quatro anos. É, nós vamos praticamente gastar R$ 24 milhões em saúde. De que forma? Obviamente, privilegiando a saúde preventiva. Na educação, a educação em saúde, né? Na questão do tratamento da água, na questão do tratamento do esgoto, na questão do tratamento dos resíduos sólidos, que é o lixo. E nos programas de saúde preventiva, que é o programa de agentes comunitários e o programa de saúde da família. O programa de saúde bucal, né? E o programa de orientação que nós temos lá em Motezes, que é o materno infantil, que acompanha toda a parte do pré-natal e também do nascimento até dois anos, trabalhando em higienização, trabalhando por agricultura, né? Fazendo com que as mães depois recebam o certificado, para que essa criança, no futuro, veem que ela foi bem cuidada por alguém naquele período que ela mais precisou. Então, o poder público precisa trabalhar de forma harmoniosa com isso. Nós temos trabalhado também um apoio integral ao nosso Hospital São José, que é uma instituição de suma importância para o município, para que ali nós possamos dar os primeiros atendimentos de até média complexidade. E fazer convênios, trabalhar muito a regionalização dos consórcios, do qual eu tive a honra de ser presidente de Alfenas e vice-presidente do Despoço de Causas, a Cismarpa e Cislaco. Por quê? Porque na união de esforços da nossa região, nós podemos resolver de comum acordo essa questão grave, né? E necessária que toda a população despende e precisa. Então, obviamente que nós temos que trabalhar de forma harmoniosa todas as autoridades constituídas e, principalmente, se a gente lutar para que nós possamos ter em posse de causa uma regional de saúde. Mas, para isso, nós precisamos ter o curso de medicina e o hospital universitário para que possa atender também a região. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo. Queremos a sua participação. Nosso telefone é 3721-6955, especialmente para os diboteiros participar também. E tem a opção da participação pela internet, através do MSN, do Messenger, Jornal do Sul de Minas, arroba hotmail.com. E também pelo Facebook, Fábio Zambrano. Eu estou conferindo agora. Você pode participar. Nós voltamos em instantes, mas antes eu quero mostrar esse dia bonito, essa quarta-feira, ensolarada de céu azul, dia 5 de setembro. E esta é a imagem do alto da cidade de Poços de Caldas, com a nossa câmera exclusiva, localizada na torre, na Serra de São Domingos. Voltamos em instantes. Opção para você se vestir bem é o que não falta na opção moda masculina. A maior variedade em roupas para todos os estilos, social, casual e esporte. E ainda, uma ampla linha de acessórios e os mais lindos modelos internos, inclusive com tamanhos especiais. A opção moda masculina facilita o pagamento em até seis vezes sem juros no cartão ou em até quatro vezes sem juros no crediário. Opção moda masculina. Rua Pernambuco 761. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é o maior hospital do coração do sul de Minas. Tem uma das mais modernas, hemodinâmicas, com duas máquinas. Câmara hiperbárica, que permite o tratamento mais moderno das feridas. UTI com 30 leitos, facilitando o atendimento de pacientes graves sem espera. Pronto socorro para convênios e particulares de alta resolução, 24 horas por dia. Quer se tornar um profissional de sucesso? Então venha para o Unifeg. Vestibular dia 16 de setembro de 2012. Aqui, sua preparação é completa. Torne-se um excelente profissional e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Não perca esta oportunidade. Inscreva-se logo. Vestibular dia 16 de setembro de 2012. Seu sucesso, nossa conquista. Inscrições pelo site unifeg.edu.br ou na Secretaria do Unifeg. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, não posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Em Plar Poços de Caldas, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor. Em um dia, agende sua consulta. 3722-3465. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, entrevistando o Matheus Guidi, candidato a prefeito na cidade de Botelhos. Voltando aqui às perguntas, educação. Olha, eu falo que a dimensão do governante que pensa no futuro, Fábio, a maior dimensão, a maior política do governante que pensa no futuro da sua vida e do seu povo, é o investimento em educação. Porque trata daquilo que é de mais importante, que é você melhorar as pessoas e melhorar as condições de vida, dar oportunidade. Então, nós pensamos na educação como uma forma de trabalhar os dois objetivos principais. A formação do cidadão, através do conhecimento, e a preparação desse cidadão para o mercado de trabalho. Que a partir do momento do conhecimento e que a pessoa seja uma pessoa capacitada para o mercado de trabalho, para desenvolver a sua atividade, ela vai ter aquilo que é o seu sustento e aquilo que é a condição para que ele tenha qualidade de vida e dê qualidade de vida para a sua família. Nós vamos procurar trabalhar muito na primeira infância, que é uma área esquecida pelas, às vezes, administrações públicas. E ela é essencialmente necessária que se faça através do município. Porque é comprovado cientificamente que a criança, ela define a sua estrutura cerebral, as suas conexões, as suas sinapses, até 4 anos de idade. Então, o estímulo a essa criança, o trabalho que a educação precisa fazer, às vezes o pai e a mãe não fazem, ou não fazem, por desconhecimento. E isso compromete o aprendizado, compromete o desenvolvimento dessa criança futuramente. Então, nós, obviamente, como está na Constituição, é obrigação do município investir no infantil e no fundamental. Obviamente, Fábio, que nós temos muitas outras coisas, como a escola profissionalizante, você trabalhar, que eu já tive no primeiro governo, um projeto de alfabetização de adultos, dar ênfase à escola de jovens e adultos, a escola inclusiva, no sentido que você não excrua também as pessoas especiais. Obviamente, também, a qualificação do trabalhador e da trabalhadora e o curso superior, que hoje nós conseguimos levar núcleos para a nossa cidade, para o nosso município. E hoje, também, nós temos a facilidade do curso à distância, que através do processo de integração da tecnologia de informação, você possibilita a pessoa dentro da sua casa, dentro do seu escritório, e, às vezes, num programa que você vai tirar as dúvidas através do monitoramento, você ter cursos à distância. É a área, também, que vai, juntamente com a cultura, nós vamos investir por volta de 22 milhões de reais nesses quatro anos de gestão. Lídia, a Câmara Municipal passou por um perrengue durante esses últimos anos aí, a questão de escândalo, denúncias, promotoria pública interferindo e tal. Você acredita que, com essa eleição, agora, haverá uma renovação grande da Câmara Municipal de Botelhos? Sugiro que a Carol engate uma pergunta aqui, que veio pela internet. Por certo, porque é quase a mesma, Dinano, o João Carlos de Botelhos, ele também pergunta sobre isso e, pontualmente, também, a opinião do Guides sobre os vereadores que gastaram dinheiro público para ir à boate. Olha, eu tenho um passado e tenho uma retidão de princípios que falam por mim. Eu acho que o governante transparente, Fábio, eu acho que quem está pré-disposto a entrar na vida pública, no meu entendimento, não poderia ter sigilo. Nem fiscal, nem bancário, de qualquer maneira nenhuma, porque eu acho que você não tem como desassociar a vida privada da vida pública. Até porque, quando uma pessoa faz a declaração de bens, né? É, veja bem, se uma pessoa, eu falo que, às vezes, um parâmetro é interessante para você escolher bem, olha, por exemplo, às vezes, o patrimônio que a pessoa declarou agora para ser candidato. Se esse patrimônio está muito subvalorizado, obviamente, esse patrimônio, às vezes, não foi conquistado de forma limpa, transparente. Então, tem alguma coisa a esconder. Segundo ponto, quanto que ele está projetando em gastar na campanha, porque nós poderíamos fazer uma discussão mais prolongada. Eu acredito que um dos grandes males do Brasil está, eu falo que é o vice de origem na política, é quem financia as campanhas políticas. Então, isso é outro parâmetro. E o terceiro parâmetro também é a proposta. A proposta é factível, proposta apresentada para o povo. São ideias genéricas ou são um programa de governo embasado em realidades que dá para ser feito? Isso é um compromisso. Eu acredito que a Câmara, ela resolveu a questão internamente, deu andamento, acertou, foi feita a substituição dos vereadores que estavam envolvidos. Eu reprimo esse tipo de atitude, acho que não é correto. Agora, a questão judicial ainda não foi resolvida e não foi estabelecida a culpabilidade ou não. Eu creio que a questão eleitoral, a renovação, ela sempre se dá de um percentual, às vezes 50%, 60% ou vezes mais. Então, nós precisamos esperar as eleições, o acontecimento das eleições, para ver qual o grau de renovação que vai ter na Câmara. Mas eu acredito que são atitudes que não devam ser tomadas, são atitudes que eu acho que não favorecem a melhoria da política. E a política sem o político não existe. Então, nós precisamos melhorar o político para que nós possamos melhorar a política. Carol. Olha, eu gostaria de perguntar a respeito, Guilherme, de captação, indústrias de trabalho, especialmente para os jovens, que muitas vezes ficam aí já em eternidade, sem trabalho. Aqui, em imposto, a gente tem muito pedido de trabalho para os jovens. Se existe algum projeto seu para poderes. Primeiro emprego. Primeiro emprego. Nós temos o programa da capacitação, acho que nós temos que capacitar a mão de obra através dos cursos profissionais antes. Quando eu fui prefeito, nós, juntamente com o SEBRAE, fizemos um grande diagnóstico do município. Esse diagnóstico apontou para 52 oportunidades de negócio. Aí nós criamos a Agência de Desenvolvimento de Botelhos, que é para trabalhar o desenvolvimento, preparar a plana de negócio, preparar a capacitação dos servidores, facilitar, junto às instituições financeiras, os financiamentos, amigo, pequeno e médio, produtores. E nós temos, em cinco vertentes, nós temos grande potencial, que seria a agricultura, a pecuária, a industrialização desse produto através do agronegócio, o turismo, o artesanato, a confecção. Então, nós podemos fazer isso. De que forma? Incentivando, através da líquida do ISS, que a nossa é uma das mais baixas, nós podemos também avançar no sentido do fornecimento de terrenos. E eu tenho um projeto também para a construção de barracões. Trabalhar junto isso, para que a Prefeitura possa estar cedendo, em forma de licitação, no processo licitatório, num valor simbólico, dentro das vocações e dentro do desenvolvimento sustentável. Nós precisamos fazer com que o empresário acredite no potencial nosso e da região. E eu acredito muito que nas áreas de serviço, na área da indústria, do comércio e do agronegócio, nós temos um potencial para atingir principalmente o jovem e a mulher, que às vezes falta mercado de trabalho para esses segmentos da população. Muito bem. Eu quero falar a respeito de arrecadação de recursos. O que pode ser feito para melhorar? O que você pretende? Você tem alguma política envolvendo, por exemplo, questões relacionadas a agrobusiness? Olha, a questão da arrecadação, o nosso município, por exemplo, é um município que tem dificuldade para ter uma alta arrecadação. Porque você não tem indústria, você não tem petróleo, você não tem minério. Enfim, então a nossa região, ela pode ser trabalhada a questão da declaração do valor econômico, do VAF, que vai melhorar o ICM, ICMS. Mas eu acredito que a grande alavanca para os investimentos é as parcerias. Então aí vem o apoio para governar junto ao Estado, junto ao governo federal. No meu governo anterior, nós conseguimos investir 40 milhões em obras, em infraestruturas, rodovias, casas, construção de prédios, enfim. Várias atividades que melhorar significativamente a mão de obra e a infraestrutura do nosso município, preparando ele para o crescimento sustentável. Eu acredito que nós temos o privilégio grande, Fábio, de nós não termos praticamente miséria no nosso município. Nós temos pobreza, mas não temos miséria. Então as nossas desigualdades sociais é um fator importante que alavanca o desenvolvimento. Nós precisamos trabalhar nas parcerias, nos convênios, para que a gente possa trazer para o município investimentos significativos, que vão gerar renda e emprego. E nós pretendemos, nesses quatro anos, investirmos 15 milhões de reais em obras e infraestrutura no nosso município de Botelhos. Ok, eu quero agradecer imensamente a participação do Gui de aqui nesta edição do Jornal do Sul de Minas, falando a respeito aí das suas propostas, dos seus projetos para a cidade de Botelhos. Amanhã nós receberemos o outro candidato que também está pleiteando o mesmo cargo. Eu desejo felicidade, sucesso e sorte para você. Eu agradeço a oportunidade, Fábio, agradeço a atenção de todos os telespectadores. E a gente espera sermos merecedores da confiança e do voto no próximo 7 de outubro no nosso município de Botelhos. Muito obrigado a todos. Ok, obrigado pela sua participação, Adnan, que ficou com uma pergunta aqui na ponta da língua, mas a gente não pode exceder o tempo, exclusivamente pelo fato dos próximos candidatos também terem o mesmo tempo. Eu te perdoe, Fábio, por favor, não estar aqui. Obrigado. Um abraço a todos. Uma ótima quarta-feira a todo mundo, até amanhã. Eu me despeço de você, pedindo para a gente ver a imagem da Avenida João Pinheiro, também com a nossa câmera remotamente controlada, exclusiva, localizada nesta via, mostrando aí a manhã desta quarta-feira com o movimento tranquilo. Amanhã cedo, quinta-feira, estaremos de volta com mais uma edição do Jornal do Sul de Minas. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho